Olá, está no ar o programa da TV Surdo. O país comprometeu-se em aumentar o número de alunos com deficiência no Sistema Nacional de Ensino através da Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029. Com esta política, as crianças com deficiência passarão a ter aulas em turmas mistas. Apesar de inovador, este modelo de ensino é desafiante, pois não basta só incluir alunos com deficiência em turmas mistas. É preciso ter pessoal preparado para o efeito. Essas opiniões foram partilhadas no workshop promovido pela Associação dos Jovens Surdos de Moçambique. Chama-se Xanaia Sousa, tem 13 anos de idade, frequenta a 8ª classe na Escola Secundária Josina Machel, na cidade de Maputo. A aluna fala dos desafios que os surdos enfrentam no modelo de turmas mistas no âmbito da educação inclusiva. O problema é antigo e é do conhecimento da Associação Moçambicana dos Familiares dos Surdos de Moçambique, Amofas, que diz estar preocupada com a educação dos surdos, não só ao nível formal, como também ao nível familiar, pois poucos pais encarregados de educação entendem a língua de sinais. Tem desafios que são enormes para a criança surda. Em Moçambique, primeiro temos a educação familiar, que é carente, que é muito débil, porque muitos pais não conhecem a língua de sinais. Mas nem tudo vai mal. Celso Coréia, professor de matemática há 10 anos, trabalha com alunos surdos na Escola Secundária Josina Machel. Contrariamente a outras disciplinas, Coréia diz que matemática, por ser mais lógica que teórica, é de fácil percepção para surdos. Comparativamente a outras disciplinas, eu penso que matemática até pode ser um bocadinho mais simples de ensinar, porque matemática já trabalha com símbolos. E penso que eles entendem mais símbolos do que a própria língua portuguesa. A Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, a JOSM, diz ser fundamental a formação contínua de todos que fazem parte do ambiente escolar para que as barreiras de línguas sejam eliminadas. Nós, como Associação dos Jovens Surdos de Moçambique, já formamos alguns profissionais de educação na Escola Primária Completa 3 de Fevereiro, onde vimos uma necessidade de tornar a língua de sinais padrão, em que cada criança pudesse aprender. Temos interagido com pessoas surdas nas universidades. O Ministério da Educação reconhece a dificuldade que os alunos com deficiência no geral e os surdos em particular enfrentam para ter conhecimento e garantir o que tudo está sendo feito, para que todos os professores queiram de nível superior ou básico tenham domínio de línguas de sinais. Existem desafios. Temos a UEM também a administrar o curso de língua de sinais e que este curso já graduou, está a graduar professores e que neste momento nós sabemos que daqueles graduados, tanto da UP, tanto do IMAP, tanto da Universidade, entre outras ações ou outros espaços de formação em que são dados, às vezes cursos de curta duração, eles respondem a uma educação inclusiva. Estas declarações foram feitas no workshop sobre educação inclusiva realizado na cidade de Maputo pela Ajosmo. Ainda sobre educação inclusiva, vamos até o distrito de Catembe, na cidade de Maputo. Catembe é um distrito em expansão. Após a inauguração da ponte em 2017, começou a se registrar um movimento descomunal para a margem sul da cidade de Maputo. O crescimento populacional pressionou todos os sistemas do Estado e o da educação não foi exceção. Sem nenhuma escola especial, os alunos com deficiência devidem o mesmo espaço com outras crianças. Isso não é mau, até porque o país possui uma estratégia de educação inclusiva. O grande problema é a ausência de professores capacitados para ensinar crianças com deficiência. Este facto tem prejudicado a aquisição de conhecimentos, sobretudo de alunos surdos. Acompanhe. Na escola primária completa 10 de julho, no distrito de Catembe, cidade de Maputo, deparamos-nos com uma menina surda de 13 anos. Marta frequenta a sexta classe, mas não sabe a língua de sinais e enfrenta várias barreiras para se comunicar com a professora e com colegas. Pois, na escola em que frequenta, ninguém conhece a língua de sinais. Todo este cenário deixa uma questão. Como é que se vai cumprir com a estratégia de educação inclusiva 2020-2029 se os professores não têm capacidades para promover um ensino inclusivo e de qualidade? A menina Marta é uma boa menina. Só quando é tempo de escrita assim, quando eu falo, menina, vamos escrever, menina Marta, ela é muito mesmo temosa. Mesmo eu pegar o caderno, escrever, copiar aqui, assim ela nem aguenta mesmo. É muito temosa ela. Mas ela é boa menina. As declarações da professora demonstram a falta de habilidades para lidar com alunos com necessidades educativas especiais. Desde que começou a estudar naquela escola, Marta nunca teve aulas de língua de sinais. Por isso, o desenho é a única disciplina de que tem domínio. Todas as aulas dela só gostam de desenhar. Quando é para desenho, desenha. Mas aulas mesmo assim, nada. A direção da escola lamenta o fato e diz não ter capacidades para reverter o cenário, mas garante que não vai deixar nenhuma criança com deficiência de fora porque, à luz do artigo 35 da Constituição da República de Moçambique, todos somos iguais perante a lei. Quando os alunos com necessidade educativa especial, não está sendo fácil a sua aprendizagem. Não está sendo fácil o porquê? Porque os professores em si, ou não somos, não temos a capacidade, o aprendizado suficiente para lidarmos com cada tipo de deficiência de criança. O apoio que nós estamos a pedir é, talvez, nos capacitar para melhor podermos trabalhar com essas crianças ou, se pudermos nos apoiar em condições que essas crianças possam estar numa escola especial. Durante a nossa entrevista, não conseguimos comunicar com a rapariga pelas razões acima mencionadas. Refira-se que, para além da Marta, a escola tem outros nove alunos com deficiência. A nova lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência foi aprovada em março deste ano. A lei traz inovações importantes a destacar a penalização de toda e qualquer forma de discriminação de pessoas com deficiência. A mesma ainda é pouco conhecida. Por isso, diversas associações estão a envidar esforços para divulgar a mesma. A nova lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência foi aprovada em março de 2024. A mais recente lei apresenta várias mudanças, mas a mesma ainda é pouco conhecida, no seio das pessoas com deficiência. Por isso, com vista a divulgar as principais inovações da lei, a associação Candiello promoveu um workshop na cidade de Maputo. Um dos grandes objetivos deste workshop é que as pessoas possam conhecer a lei, possamos sensibilizar a comunidade a conhecer a lei e que também podemos ajudar aquelas pessoas portadoras de deficiência para poder conhecer os seus direitos e que também possamos ajudar aqueles meninos, aquelas crianças que estão em casa, sem ter este acesso, sem ter este apoio, a se aproximar às autoridades competentes, sobretudo ligadas à área da educação. Tércia Machava, diretora distrital de Educação e Cultura no Distrito Municipal Caxiamanculo, reconhece haver desafios na inserção de alunos com deficiência nas escolas, mas há avassos assinalados. No Distrito Caxiamanculo, nós temos inclusão, temos educação inclusiva a nível distrito, onde é que toda criança com deficiência física tem a oportunidade de frequentar uma escola. E no Distrito Caxiamanculo, contamos especialmente com o apoio da Candiello, que tem dado também apoio a essas crianças com dificuldades, com deficiências físicas notórias. a dizer que no Aurelio Distrito também temos o IFP, dos três anos, quatro anos para cá, os professores que estão a ser formados na instituição estão sendo também formados em metodologias do ensino para lidar com pessoas com deficiência. Samu Shaouk é ativista social e estudante. Por conta da sua condição, chegou tarde ao evento porque os motoristas recusaram a levá-lo. Acredita que a nova lei o vai dar ferramentas para exigir o cumprimento dos seus direitos. A reunião ou o encontro de hoje foi marcado para as oito horas, que era o início, mas eu acabo de chegar agora, que já são onze e tal, já vão para os doze, que está para terminar. Então, isso devido mesmo à situação de transporte. Então, já com a lei, com a lei que é da promoção e direitos de pessoas com deficiência, que foi aprovada, esperamos que essa lei venha a melhorar, venha a melhorar muita coisa. Quem também vê com bons olhos a nova lei é o ativista José Milagre, porque acredita que vai ajudar a eliminar estereótipos. Olho para essa lei da proteção à pessoa com deficiência como uma lei que vem para proteger. Claro, nós temos primeiro que ser humanos. Nós já devemos proteger só pelo senso de sermos aquilo que nós somos, somos humanos. Então, temos que olhar para a parte humana e olhar para essa pessoa com deficiência como uma pessoa como nós. Olhar para essa pessoa como uma pessoa que precisa no seu auxílio. Estas declarações foram feitas em Maputo durante um workshop de divulgação e reflexão da nova lei de pessoas com deficiência, organizado pela Associação Candiello, que juntou um pouco mais de 50 participantes. No segundo bloco, há muito mais por partilhar. Vamos a uma curta pausa não troque de canal. Até já! Olá, estamos de volta à segunda parte do nosso programa. No primeiro bloco, dedicamos especial atenção à reflexão sobre o estágio da educação inclusiva no país e do impacto na vida da pessoa com deficiência. Refletimos também sobre a nova lei de promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Para começar, vamos falar sobre a importância do aleitamento materno. Na primeira semana de agosto de todos os anos, o mundo reflete sobre a importância do aleitamento materno para o crescimento saudável da criança. Apesar de ser algo natural, ainda persistem muitos mitos sobre o assunto. Por isso, a TV Sordo ouviu a opinião de pessoas com deficiência para medir o nível de consciencialização sobre a importância do aleitamento na vida das crianças. Saiba o que pensam na peça que se segue. Celebre-se na primeira semana de agosto de todos os anos a Semana Internacional do Aleitamento Materno. Muitas mulheres têm medo de amamentar por falta de conhecimento sobre o assunto. Quando dei à luz, eu iniciei a amamentação, mas minha mãe chamou-me para mostrar a forma correta de alimentar o bebê. Explicou-me como segurar o seio para evitar machucar o bebê. Muitas mulheres Dei à luz no hospital de Mafalane. Meu bebê nasceu prematuro aos 7 meses. Era pequeno. Eu e a minha mãe cuidávamos do bebê e ele foi desenvolvendo. Eu tinha o leite, mas não sabia muito bem como fazê-lo. Não tinha capacidade e nunca tinha sido ensinada. nada. As nossas fontes amamentaram os seus bebês de forma exclusiva até os 6 meses de vida e só desmamentaram assim que iniciaram a introdução alimentar. Ao 9º mês eu parei de amamentar porque ele já comia bem. Decidi parar de amamentá-lo porque ele já não queria se alimentar. Só queria chupar e não conseguia satisfazer a fome. em novembro parei de amamentar. O meu filho tinha 7 meses. Parei porque ele estava a ter algumas alergias. Por qual motivo não sabia. A enfermeira instruiu a parar de alimentar e assim fiz. A seguir acompanhe a entrevista à médica gineco-obstetra que explica sobre a importância do aleitamento. Toda aquela mulher que amamenta o seu filho principalmente aquelas que fazem amamentação exclusiva e amamentam até aproximadamente 24 meses corresponde a 2 anos essas mulheres têm o risco reduzido de contrair o cálculo da mama o cálculo do colo do útero. E para os bebês que são amamentados de forma exclusiva e num período de 24 meses ou mais esses bebês futuramente têm o risco reduzido de contrair doenças como a diabetes mélicos a hipertensão arterial a obesidade e também doenças que têm a ver com o aumento de colesterol. De acordo com a Organização Mundial da Saúde OMS o país conseguiu um aumento de 14.5% nas taxas de amamentação exclusiva desde 2013. Da beira nos chega uma ótima notícia o Instituto dos Deficientes Visuais IDV uma instituição de ensino que tem a responsabilidade de reabilitar e orientar em mobilidade toda pessoa com deficiência visual celebra 55 anos de existência em meio a desafios há avanços assinalados. O Instituto dos Deficientes Visuais IDV celebra este ano 55 anos de existência a instituição localizada na cidade da beira província de Sofala foi criada por uma organização religiosa com o objetivo de ensinar a grafia braille para pessoas com deficiência visual Neste momento celebrou 55 anos de existência tendo a sua apertura oficial sido feita em 1969 e funcionou a edifícios pertencimentos da igreja católica até 2005 O governo de Missambique pelo aumento da procura do processo de reabilitação e orientação para a nobilidade e disse no momento que tinha 158 crianças portanto 117 de sexo masculino e 41 de sexo feminino Após mais de 40 anos sob gestão da entidade religiosa a gestão da IDV passou ao Estado O Instituto de Cristina Visuais da DEIRA é uma inscrição dos sábios sob tutela de insábios de género de crianças e ação social que tem por mandato providenciar e orientar a reabilitação para a mobilidade o ensino da leitura de escrita e vocáculo em Garfield Braille pois o ensino primário como médica é um ensino superior O IDV recebe e reabilita cidadãos cegos de todo o país mas em 2019 por conta de uma dívida insustentável o Instituto encerrou as portas e dezenas de cegos ficaram inibidos de ter aulas de Braille desde 2019 o IDV que colocou a ser propostos para segurar o pagamento de bens e serviços o que impossibilitou a recepção de crianças com deficiência visual principalmente os de classe 10 anos e que vivem em regime bem termado Com a dívida paga o Instituto reabriu e para o presente ano inscreveu 66 alunos que se juntaram aos demais refira-se refira-se que desde 2005 a 2024 perto de 860 pessoas foram formadas em Braille Atualmente o Instituto é constituído por 33 funcionários dos quais 19 são professoras depois de Sofala vamos até a capital do norte a província de Nampula acompanhar os esforços da Associação dos Deficientes de Moçambique na promoção da mobilidade e independência das pessoas com deficiência fisicomotora através da produção de triciclos e cadeiras de rodas com material local acompanha Com vista a reduzir o sofrimento de pessoas com deficiência a Associação dos Deficientes de Moçambique ADEMO em Nampula criou meios de compensação com base no material local A iniciativa surgiu porque há uma maior necessidade aqui na cidade de Nampula visto que o centro ortopédico que ajudava a fazer essa manutenção já não responde bem bem então as pessoas ficaram sempre procurando onde podem ser feitos e daí a Associação ADEMO pensou em criar uma oficina de reparação e montagem de cadeiras fazer outro ciclos nós desta fundação da ADEMO aqui na cidade de Nampula ou na província de Nampula havia necessidade de criarmos condições para que a maioria das pessoas tenham meios circulantes na cidade de Nampula a única pessoa a única instituição que eu ia dizer era o hospital central em média são produzidos 45 triciclos para se alugar a pessoas previamente selecionadas pelas entidades que solicitou os serviços dependendo da necessidade dos utentes ou utilizadores dessas cadeiras em algum momento que eles aparecem nós atribuímos outras foram encomendadas como a organização se é uma igreja nós fabricamos as cadeiras e entregamos se é uma mesquida ou uma instituição do Estado como uma ação social nós fabricamos as cadeiras de rodas e entregamos eles que vão distribuir as pessoas necessidades refira-se que os membros da demo que produzem os triciclos foram formados pela organização internacional Cruz Vermelha vamos a mais uma aula de língua de sinais Olá bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais humm está pronto para enriquecer os teus conhecimentos em língua de sinais então vamos a isso na aula de hoje vamos aprender a dizer palavras ligadas à educação a educação é importante para todos porque ajuda-nos a desenvolver capacidades Viu como sinalizamos? A educação ajuda-nos a desenvolver capacidades Vamos repetir A educação ajuda-nos a desenvolver capacidades Fantástico! Para adquirirmos estas capacidades temos de estudar e buscar conhecimentos Repita comigo Temos de estudar e buscar conhecimentos E que tal um bónus? Os professores e formadores devem ensinar com amor Vamos repetir Os professores e formadores devem ensinar com amor Bom saber que ficou até o fim da aula Quero saber se você aprendeu Envie um vídeo para o número 87 65 90 244 Repetindo os sinais e nós vamos passar aqui no programa Ok? Boa! Até a próxima aula Mas oh se quiser ver mais conteúdos incluindo este siga as nossas redes sociais TV Surdo Moçambique Tchau tchau O nosso programa termina por aqui Obrigada pela atenção dispensada Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias Veja este e outros conteúdos nas nossas redes sociais Somos a TV Surdo Moçambique Até o próximo programa Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas